Amigo e companheiro Através desta canção Venho trazer-te a paz De Jesus, nosso irmão A sua mensagem de amor E humildade nos mostra Que o melhor caminho É a caridade Seus exemplos de bondade No mundo não há igual Venceu a dor e a amargura Pisou em espinhos e pedras duras E venceu o mal Se queres A paz contigo Uma coisa Vou te ensinar Deixa o pranto E vem comigo A Jesus Cristo amar Caridade 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 Obrigado.